Quando você consegue pegar esse paciente que teve há pouco tempo e começar a trabalhar com ele, fazer exercício, estimular, 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 você consegue diminuir muito as sequelas. Essa pessoa volta a andar, volta a ter vida normal, essa pessoa pode dirigir. Agora, se esse paciente fica muito tempo sem ter estímulo, depois é muito difícil conseguir bons resultados, tá? Eu já consegui bons resultados com o paciente que ficou 4 meses internado no CTI depois ele foi pra casa e a gente conseguiu bons resultados com ele. Mas assim, paciente que fica muito tempo sem fazer, às vezes o paciente teve AVC há 2 anos, e aí o que vai começar a fazer fisioterapia? É muito difícil. Então assim, qual é a melhor dica, gente? Teve AVC, foi pra casa, começou fisioterapia pra ontem. Erlange, não tem dinheiro pra pagar fisioterapia, não tem como. Então você estimula essa pessoa. Peça ajuda, paga uma sessão pro fisioterapeuta pra ele te ajudar, pra te orientar, mas essa pessoa tem que fazer todos os dias exercícios, né? Por exemplo, às vezes eu faço, quando eu atendo um paciente, às vezes eu faço fisioterapia nele todo dia. Ou às vezes eu faço 3 vezes por semana, só que todos os dias o cuidador é meu parceiro. Entendeu? É o cuidador que eu passo exercício, eu filmo, eu mando pra ele, e aí ele vai fazendo com o paciente. Então é muito importante estar atento quanto a isso, ok? E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti